E aí mano, e aí mina, quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas Você já viu algum bagulho e ficar doido na batalha? Porque assim, velho, existe o famoso mito, né? Não tem um mito que o pessoal fala, mito... Bom, depende do mito que você tá olhando, né? Eu tô falando das batalhas de rima Quando acontecem mitagens nas batalhas de rima, que é só nas batalhas de rima, não tem outro lugar pra acontecer A gente vai falar disso hoje, a gente separou uns momentos pra vocês, espero que vocês gostem Se já desceu aquele like, muito obrigado Se não, vai vendo aí, ó, se você viu uma rima que você gosta, desce o like Se você ver outra, desce outro like, não sei da onde E se você também quiser receber um salve, é só deixar o seu nome aqui no comentário Que a gente pode mandar um salve pra você Então, muito obrigado, eu agradeço desde já pela sua confiança de ver o nosso conteúdo E bora de vídeo, que é nóis, né mano? E aí, eu te extermino na batida, cê é pica Quem nasceu pra ser isso não é o útero que dá vida Cê é pica, isso já era pra você Mas e aí, se a população não vai perder Você tem útero por acaso, seu p***ão? Cadê as mina da plateia pra avisar pra ele que sem útero é a sua opinião? Aê, sem vontade pra mim, cê é muito c***o Você fala das mina, só que igual as mina, cê não c***o Vamos levar o pé da letra pra fazer direito Já que você é branco, por que opina na cultura que é de preto? Isso daí é hipotensia, que nos atingiu lá, isso daí é galogia Ai pai, para! Chega o Gastrano, é o cara Você não é homofóbico? Então dá um beijo no cara O que é isso? O que é isso, rapaz? E beija, 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 beija Medusa, meu amor, como tá tu? S2, teu namorado tá aqui, tempera e eu como depois Quem tá falando é a mina do Levi Ah, não é a mina não, ela é travesti Se você não entendeu, tá ligado que é sem migué Você pode ser Moisés, mas eu sou Josué Aprendi meu nome que essa é a vida Porque você até lidera, mas eu sou a terra prometida E eu tô fazendo meu rap mostrando qual que é meu compromisso Gostei do seu compromisso do refrão Eu fiz tanto filho quanto a mina que me chamam de Abraão Sinceramente, meu mano, porque a sua mente até trava Você gostou da Medusa na rima Porque o cabelo dela é cobre e tu adora sentar em cima É, você falou isso na cima, agora eu digo Acabei de achar o Harry Potter mendigo Vai rola! Oh, 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 oh Ligate a Levi rola Guru, oh, 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 oh Para cala a boca, eu me chamo Emmanuel Sou Harry e porta o mendigo, é escroto Me dá o seu anel Yeah Virou a soça, tá fudido Sua cachorra é o Harry Potter e a Ligar de lave e rora É o lave e morra, morra, morra Se você tá pensando isso, não é porque você faz satanás Só que nem todos é igual você Mas não tem que fazer o que eu tô falando Olha só que esse é improvisado Na verdade é que você é um infiel Agora eu entendi porque você é um encalhado Eu não sou infiel, tá ligado meu parceiro Olha o que cê vê no horoscópio A sua teta é pequenininha, ele te botou o chifre No cabidói cê virou um unicórnio Olha só como você é um fudido Não consegue arrumar namorado e vem pra batalha Pra acabar com a relação do amigo No trap, no trap, no trap, no trap Pude boca e leva o clima Pude boca e leva o clima Rima em todas as modalidades Jaya Luke é muito flow e pouca rima Pude boca e leva o clima Rima em todas as modalidades Só que o Jaya Luke não tem desculpa Muito flow e pouca rima Ei, eu já mato na moral Ei, mano foi com pouca rima Ei, que eu ganhei o estadual Eu nem quero nem saber como é que você ganhou o estadual Sei que eu fui o primeiro representante do rio no criado nacional Então curta o voto, fica na moral Já ganhei na batalha da Nike Do conhecimento e hoje tu batalha do real Mano, mano, mano Sabe qual é a nossa diferença? Agora se eu te falo assim, por favor A panela que te fez chegar lá Foi a mesma que me prejudicou É corada do insiste Mas contra mim quando o adversário tá desesperado Só fala que eu não encaixo no beat Eu não encaixo no beat Parece o Johnny Agora eu vou improvisar Espera o beat pra eu apanhar Ei, 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 ei Não é que é ferrar, peça o que eu executo Não é que é ferrar porque aqui se apoia em cinco minutos É que eu tô falando de Johnny no improvisado Atropelo, bicho, MC Se me junto, ainda bato no jurado É pior que meu Deus Legal, eu mando no improvisado Que que adianta esse cara vir acelerar Com seu flowzinho cansado Só que meu mano, você tá ligado Você nessa gás Se eu colocar o pé no acelerador Você não me alcança nunca mais Eu só não entendi por que você rimou Igual sou Jorge nessa rinha Qual foi com esse flow de burguesinha? O que fazendo rima eu me irrito Sabe por que eu vou alcançar? Eu tô com chevette, com nitro Tá ligado? Rima boa Pena que você é fraco Não conclui entendimento Pode vir com seu chevette Pode ter até dez litro Meu irmão, segue em Deus E abençoe meus rolamentos É melhor você tá parando Se a rima você sabe melar a cueca Vou semelar a cueca, tio Mas capota, mas não fleca Sabe o que é isso? Não prometo, você é o meu irmão Vai entender o chute, te pirou SL, pesadinho, terror Só que, mano Hip hop é meu vício Mas capota, mas não fleca Você se f***ou HC é o precipício E é da lisa a ideia O cara tá rimando nessa velocidade Mas sinceramente, mano Olha só, sem desespero Quem disse aqui pra ele O que é que esse f*** falou? Vocês entenderam? Só pra acender Deus jogou o seu lobo Para Madrid Pega o povo E aí, e aí O mais quebrou pra levar a mão aqui, tio Olha só, irmão Olha só Ele falou do randre, né? Eu não vou pegar o palco não, meu parceiro Mas aqui se é gol de garista na corrida maluca Nunca chega em primeiro Super não Olha só Sem não Enquanto eu vou em vez Você vai ser um carro sem motor Eu sou carro sem motor Mas eu só preciso de uma ebreagem Pra matar você Meu estelho é meu inimigo Porque pro terror nenhum Por isso que hoje eu vim pra acabar contigo Se eu despelecer um amigo Você não sai ileso Com essa cara Eu nem tô surpreso Nem legalizar o porte de arma E já tem aqui um canhão Eu vou deixar correr pra mim Atropear Arremaram Que desmerece Fala que é beleza Mas logo cai o caço Da Deep Lab Arremaram Você tá ligado que aqui não é A sua casa cai Quem é que tá atrás de você Você riquinho Será que esses dois Ai a segurança do seu pai Ai meu camarada O bagulho é louco Eu falo pra você que os nossos vídeos Tem qualidade Então eu agradeço desde já Pela sua presença até o final A gente vai mandando um salve aqui Depois que a gente vê o vídeo É fácil porque a gente já sabe Tudo que aconteceu Então o primeiro salve Que eu vou mandar direto aqui É pro menino Meu amigo Matheus Muito obrigado aí Meu camarada É nóis Você sabe que o salve aqui é real Não tem essa de café com leite Por isso que depois do Matheus O salve é direto pro Francisco David Ô louco véi Você tá ficando doido É isso mesmo filhão Não adianta questionar Nenhuma das rimas que eu fiz Logo depois do David O salve é pro Haroldo Diniz Então muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até a próxima É nóis Tchau